Olá, uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos de volta. Bom, no outro vídeo a gente falou sobre apostasia. Se você não assistiu, dê uma olhadinha aí no canal. Será que realmente estamos divulgando apostasia? O apelo que o Corpo Governante fez nesse Congresso 2021, ele está muito forte para que as pessoas, elas não olhem, não vejam de maneira alguma qualquer material chamado apóstata. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão aí do David Splane, onde ele vai falar sobre a questão da mídia. Gente, eu quero que a gente vá pontuando bem legal, bem direitinho, e também vou trazer para vocês algumas informações importantes que eu gostaria muito que vocês observassem. para vocês entenderem esse discurso do David Splane. Muita gente não compreendeu esse discurso, porque a organização tem um modus operandi da seguinte forma, eles contam mais ou menos, eles contam mais ou menos a verdade, isso sim, pode-se dizer que é uma meia-verdade, para que as pessoas fiquem atentas quando o assunto surgir. Então, por exemplo, vocês vão entender aqui um assunto que o seu Splane fala, que não tem nada a ver, ninguém perguntou isso para ele, ninguém está tratando desse assunto, mas eu vou inclusive mostrar a vocês o porquê que ele fala tudo isso. A descrição de tudo que eu vou mostrar vai estar aqui na nossa descrição. Muita gente às vezes fala assim, olha, eu não sei ver a descrição. Gente, é super simples. Você pega no seu celular, por exemplo, só para ajudar você que está aí me acompanhando, você pega aí no seu celular, por exemplo, qualquer vídeo no YouTube que você abrir, você vai perceber que ao lado do tema, ao lado do tema, tem uma setinha para baixo. Tá? É só você clicar, aí ele vai abrir tudo o que tem na descrição. Depois você fecha, tá bom? Então fica fácil. Então eu vou deixar esse material para vocês pesquisarem. Uma outra coisa que eu também gostaria de recomendar, que eu acho interessante, por exemplo, se você tem parentes que são testemunhas de Jeová, você não precisa se preocupar em mandar esse vídeo diretamente para ele. Não. Mande o material que está na descrição e pergunte para ele. Isto é verdade? Só isso. Se você é testemunha de Jeová, está me acompanhando, você não precisa acreditar em uma palavra do que eu estou falando. Pode ficar despreocupado. Não acredite não. Mas pesquise. É uma oportunidade que você tem. Né? Eu acho um absurdo essa visão que a organização colocou hoje em dia de que as testemunhas só devem pesquisar no JWR. Quer dizer, então, que o JWR está acima de toda a verdade no mundo. Então é isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje. Tá bom? Bom, vamos começar fazendo uma análise aí das palavras de Srs. Plane. Lembre-se que o alvo agora já não é a apostasia, mas a mídia. Vamos lá. Agora, vamos falar sobre o segundo desafio que temos. Notícias falsas sobre as testemunhas de Jeová na mídia. Veja um bom princípio para seguirmos. Provérbios 14, versículo 15. Vamos ler esse texto juntos. Provérbios, capítulo 14, versículo 15. Bom, então aqui a gente vai começar fazendo já uma comparação. é o tolo é quem presta atenção ou que acredita em cada palavra. Certo? Ele diz que uma pessoa normalmente acredita em tudo que ouve no jornal ou na TV. Então vamos pegar essa mesma fala de Srs. Plane e vamos transportá-la para o que a organização ensina. Então o tolo é quem acredita em cada palavra sem pesquisá-la. Assim tem acontecido com muitas testemunhas que pesquisam só no site JW. Percebeu que interessante? Vejam, gente, a religião é muito legal. Eu gosto de lidar com esse negócio de religião por causa disso. Porque é sempre um defendendo o seu ponto de vista, aplicando princípios da Bíblia, mas os mesmos princípios são aplicados a eles. Entendeu? Então, olha só que interessante isso. Vamos de novo aqui. Agora, vamos falar sobre o segundo desafio que temos. Notícias falsas sobre as testemunhas de Jeová na mídia. Veja um bom princípio para seguirmos. Provérbios 14, versículo 15. Vamos ler esse texto juntos. Provérbios, capítulo 14, versículo 15. Diz, A pessoa ingênua acredita em qualquer palavra, mas quem é prudente pensa bem antes de cada passo. Algumas pessoas acreditam em tudo que leem no jornal ou veem na TV. Você também? Isso é bom. Pense no seguinte, você está trabalhando na pregação e aí você encontra um morador que diz, vocês são pessoas horríveis, vocês não aceitam tratamento médico e deixam seus filhos morrerem. aí você pergunta para o morador, você conhece alguma testemunha de Jeová? Ele diz, não. Vejam só que situação mais patética que ele coloca. Primeiro que lugar, no mundo que nós temos educado como temos, ninguém chega dizendo que ninguém é horrível. não é? Uma outra coisa, todo mundo conhece as testemunhas de Jeová de alguma maneira, sempre tem alguém que é parente, eles estão aí pelas ruas largas, estão aí fazendo suas cartinhas. Então, de toda maneira, as pessoas conhecem e através da internet, basta você digitar testemunhas de Jeová, vai aparecer um monte de coisa. Então, notem que ele coloca a situação mais patética e mais terrível, indicando, inclusive, que a pessoa não conhece as testemunhas. Agora, vejam a resposta que ele sugere. Então, por que você diz que nós deixamos nossos filhos morrerem e não aceitamos tratamento médico? Daí, o morador diz, ah, eu sei do que eu estou falando, eu li sobre isso num jornal. Bom, se está no jornal, então deve ser verdade, né? Não necessariamente. Então, aí agora a gente vai também fazer o mesmo contraponto, né? Lá para o JWR, porque segundo eles, para você conhecer as testemunhas de Jeová, você deve pesquisar só no JWR. Então, se está no JWR é porque deve ser verdade, né? Ou a ausência da notícia no JWR é porque deve ser mentira. Percebe? Quer dizer, se a notícia não está no JWR, então é mentira. Por exemplo, vejam só, a questão da corte australiana, um julgamento público, né? Que é gravado, aquilo é documentado. Não está no JWR, mas tem um membro do corpo governante durante três horas fazendo um depoimento e aquele depoimento. E aquele depoimento, todo mundo sabe, normalmente, quem assistiu aquele depoimento, né? A reação é imediata. Ele chega a declarar, inclusive, que diferente do que eles pregam, né? Pregam que são a única organização de Deus, lá eles dizem que não, é muita presunção falar isso. Está ali por volta do minuto 21. Então, gente, notem só que interessante. Na organização, o mesmo pau que bate em Chico, não bate em Francisco. Então, o ataque dele agora é para com a mídia. Então, eu preciso também pontuar acerca do JW. Quer dizer, se o que a mídia diz, então, não é verdade, então, o que falta no JWR é mentira? Porque o que falta no JWR, a mídia vai suprir. É sempre assim. Eles não colocam todas as informações. Seria diferente se eles trouxessem as informações como nós estamos colocando aqui. Aí sim, eu poderia dizer, não, os caras são realmente honestos. Eles estão certos. São honestos. Quem está atacando, está atacando porque não tem o que fazer. Mas não é o caso. Né? Vamos lá. Uma coisa. Os jornalistas têm um prazo a cumprir. Então, pode ser que ele não tenha o tempo ou o interesse de checar todos os fatos. Ou, pode ser que o jornalista tenha escrito um artigo equilibrado. Mas aí o editor muda o texto. Talvez o editor não goste das testemunhas de Jeová ou tenha ouvido mentiras sobre nós. É interessante, né? Uma técnica que ele está usando aí que é a da vitimização. Né? Ele coloca as testemunhas como sendo vítimas. Vale a pena lembrar também, né? Que as testemunhas elas não têm aquela projeção de mídia que eles gostariam de ter. Não tem. Né? Então, ele está tentando se vitimizar. Ah, porque o jornalista tem prazo a cumprir. Então, pode ser que ele não vá escrever direito. Gente, peraí. É... A gente precisa trabalhar de uma maneira onde não pode subestimar a inteligência dos outros. não pode. É o que o senhor Splane faz com as testemunhas nesse congresso. Primeiro, se os jornalistas colocam, de fato, notícias falsas, o corpo governante pode processá-las. Por que que não processa? Porque se a notícia é falsa, o editor não gosta das testemunhas. Então, o editor ele levantou um falso testemunho, uma calúnia, fez alguma acusação que não procede? Bom, dentro do Estado Democrático de Direito, qual vive os Estados Unidos, qual vive o Brasil e mais outras tantas nações do mundo, como é que a gente trata isso? Então, a gente vai à lei e diz, olha, o jornalista ele fez uma acusação falsa contra mim. Não é? E briga na justiça. Por que que eles não fazem isso? Pensa nessa pergunta. Uma pena que as pessoas do mundo acreditam em tudo que leem nos jornais, mas... Aqui ele faz uma divisão entre as testemunhas de Jeová e as pessoas do mundo. Quer dizer, as pessoas do mundo é uma pena que elas acreditam em tudo que leem nos jornais. Nós sabemos que nem tudo que está nos jornais é crível. Sabemos disso. Porém, as pessoas do mundo elas têm uma oportunidade que as testemunhas não têm, que é de usar a sua capacidade de raciocínio. E hoje, com a informação sendo disseminada não apenas de uma fonte, mas de várias, nós podemos, por exemplo, comparar através de vários canais da internet o assunto. Por exemplo, imagine que agora nós estamos vivendo um momento lá do Afeganistão. imagine que uma fonte de jornal dê uma notícia falsa sobre aquilo que está ocorrendo lá com os talibãs. E aí você lê, aí você fala, puxa vida, olha, deixa eu confirmar essa notícia. E aí você começa a pesquisar outros sites, outros jornais, e de repente você entende que não é nada daquilo que estão dizendo. ou seja, você tem capacidade de julgar e de pensar a partir da comparação. As pessoas do mundo têm essa oportunidade, as testemunhas de Jeová não têm, porque, inclusive, nesse congresso, está sendo tirada essa oportunidade de que eles podem comparar as informações. Porque se é mentira, gente, a mentira cai por terra, não tem como a mentira prevalecer. Não existe como. Portanto, presta atenção na linguagem e como ele coloca as testemunhas quase como crianças débeis que não podem pensar e não podem julgar. Vejam só. Irmãos, não vamos ser iguais a elas. Nós não podemos ser ingênuos. Precisamos analisar as coisas com cuidado. Quer dizer, as pessoas do mundo são ingênuas. As testemunhas são espertas. O corpo governante é esperto. gente, é brincadeira o que a gente tem que ouvir no desespero desse senhor de tentar descredibilizar a informação. Vamos lá. Da mesma forma, às vezes tem programas de TV que falam sobre as testemunhas de Jeová e alguns deles são equilibrados e imparciais. Mas muitos, ou talvez a maioria, não são. E as pessoas que criam esses programas normalmente já têm um conceito negativo sobre nós e aí elas vão atrás de informações que apoiem essas ideias. Então, elas falam com apóstatas e líderes religiosos e aí eles indicam pessoas que podem ser entrevistadas que vão falar algo ruim sobre nós. Aqui é muito interessante que há três, quatro anos atrás, esse mesmo senhor que vocês estão vendo, ele foi a Portugal depois que a repórter Ana Leal fez um documentário chamado Na Sombra do Pecado, onde ela trata dos casos de mexer com criança lá relacionado à corte real australiana também. E é interessante como ele diz que os jornalistas eles querem apoiar um ponto de vista apenas ou que eles vão atrás de pessoas que vão falar mal. Mas a jornalista Ana Leal depois do documentário ela foi até Betel pedir uma entrevista com o senhor Splane que lá estava visitando. mas depois de ficar meia hora lá esperando lá na guarita eles disseram para ela que não tinham nada a declarar. E aí eu pergunto quem é que estava com a verdade? Quem fez a exposição dos fatos ou quem não tem palavras para se defender? É que está o problema. Outra, se a reportagem dela foi uma reportagem que falou mentiras a organização deveria processar a repórter e deveria processar a emissora de televisão. É assim que funciona. É dessa forma. Não existe esse negócio que ele está tentando dizer aí que os jornalistas são todos vilões e as testemunhas de Jeová são as vítimas. Gente, isso daí só entra na cabeça de pessoas infantis como ele começou o texto pessoas ingênuas que acreditam em cada palavra. Quer dizer, está ficando feio para ele esse discurso. Na verdade, ele está colocando as testemunhas como pessoas ingênuas porque uma pessoa que não é ingênua ela ouve ela verifica e ela tira suas conclusões que é o que as pessoas do mundo fazem. As testemunhas não. As testemunhas não podem ouvir não podem verificar e não podem chegar a conclusão nenhuma. Vamos prosseguir. E daí na última hora talvez eles até para dar uma aparência de imparcialidade vão perguntar o que os irmãos pensam do assunto mas eles não querem ser imparciais o que eles querem é falar coisas negativas sobre nós. Vejam para dar uma aparência de imparcialidade eles vão perguntar o que os irmãos pensam. Então se perguntar que cada um se pronuncie. Eu quero que vocês percebam a expressão raivosa dele toda vez que ele sabe que ele está indo contra uma verdade. Eu já percebi isso no David Splendor. Toda vez que ele sabe que ele está indo contra uma verdade ele faz uma expressão raivosa só que ele se contém porque testemunha tem que ficar dentro do quadradinho. Então olha só que interessante isso daí. Vamos lá. Percebeu? É falar coisas negativas sobre nós sobre nós mas vamos ser claros alguns jornalistas são bem cuidadosos com suas reportagens e querem apresentar os dois lados de uma questão e eles falam coisas positivas sobre nós mesmo que isso os prejudique gente é o ingênuo que confia em cada palavra quem vai ser prejudicado por falar algo bom sobre testemunha de Jeová vejam que eles se colocam quase numa posição de igreja católica com mais de um bilhão de membros eles se colocam mais ou menos isso ele não se deu conta que eles são oito milhões de pessoas é um grupo muito pequeno e que a mídia está pouco se lixando para ficar falando deles aliás quando algum repórter fala bem fala porque a reportagem paga como tem acontecido agora durante esse período do congresso eles estão pagando reportagem inclusive na rede globo para poder o pessoal falar bem deles falar do seu congresso e assim por diante então não tem ninguém interessado em ficar criticando a crítica pela crítica até porque ninguém vai ganhar nada com isso a mídia ela traz o assunto quando ele se torna relevante por exemplo eles estão envolvidos em milhares de casos de abuso sexual de criança nós todos sabemos disso então quando a mídia traz o assunto aí a gente precisa dar atenção só que ele está tentando vacinar as TJs aí exatamente contra isso note templo se um jornal publicar algo positivo sobre nós as igrejas vão reclamar dizendo nossos membros estão irritados eles assinam seu jornal e não gostam de ler coisas boas sobre as testemunhas de Jeová em outras palavras se isso acontecer de novo vocês vão perder assinantes vejam que piada de mau gosto o senhor Splane fala que piada de mau gosto as igrejas estão pouco se lixando para as testemunhas de Jeová se eles vão aparecer no jornal se não vão o senhor Splane ainda está vivendo em um tempo em que havia assinaturas de jornais hoje com a informação da internet cada vez menos pessoas assinam jornais mas vejam que o exemplo é tão pequeno que ele tenta colocar para as testemunhas que as igrejas estão todas contra as testemunhas as testemunhas coitados afinal de contas eles estão sendo atacados inclusive pela mídia os jornais perderão assinantes se fizerem uma boa reportagem sobre TJ ô gente pelo amor de Deus é o tipo de coisa que acaba subestimando a inteligência de pessoas vamos lá e essa questão do povo de Jeová ser alvo de notícias falsas e negativas não é algo novo pense por exemplo nos dias da rainha Esther o perverso Amã trouxe um relatório negativo para o rei Açoeiro ele disse os judeus não respeitam nossas leis e são um povo perigoso será que Açoeiro verificou os fatos será que ele exigiu alguma prova não o rei Açoeiro foi ingênuo e assim ele permitiu que Amã o enganasse e hoje temos muitas pessoas que são como Amã que usam táticas bem parecidas e por isso alguns governantes são enganados eles acreditam nas acusações absurdas dos apóstatas e se eles só tentassem verificar os fatos eles veriam que estão sendo enganados mas eles não fazem isso então aí tem um ponto interessante já que as pessoas estão sendo enganadas a organização tem toda a oportunidade de falar o contrário tem toda a oportunidade de mostrar que de fato as pessoas estão enganadas dizer que os abre aspas apóstatas estão enganando eles tem toda a oportunidade gente toda por que eles não fazem nada simplesmente porque eles não têm argumento algum por exemplo quando nós tratamos sobre o caso da corte real australiana aquilo é um documento aquilo é um documento que foi feito lá na Austrália documento público em vídeo assim como julgamentos hoje aqui no Brasil também eles são feitos em vídeo e o documento está ali então aquilo ali é mentira aquilo é mentira então por exemplo eu acredito que assim uma testemunha de Jeová quando você apresenta o assunto da corte real australiana a primeira coisa que ele fala mas quem traduziu isso aí gente cobrem isso vocês que são testemunhas do corpo governante porque o senhor explain ele está dizendo que não pode acreditar em cada palavra então tá bom então o vídeo é público pega o vídeo na internet corpo governante tem um bom sistema de tradução manda pra lá traduz o vídeo e põe no site JW entendeu então o que acontece o senhor explain ele está dizendo aí que as mentiras são todas falsas que é tudo conversa de apóstatas então aquilo que o apóstata fala pega o vídeo pega o vídeo e diz assim ó nosso departamento de tradução acabou de traduzir a corte real australiana tá bom pra não ter dúvidas então nós vamos apresentar esse vídeo pra vocês e o que está acontecendo põe lá no site JW põe lá do jeitinho que está lá por que ele não faz isso percebam que ele acusa a mídia mas eles próprios não estão dispostos a se pronunciarem quando necessário então isso que ele está fazendo é uma verdadeira falácia vamos lá novamente é uma pena que os governantes sejam enganados por mentiras como essas então os governantes são enganados por mentiras como essa então quer dizer que aquele promotor lá da corte real australiana tudo aquilo que ele estudou lá no FLS que é o livro dos anciãos tudo aquilo que ele estudou lá no manual de filial tudo aquilo que ele viu nas revistas que ele citou então aquilo lá foi tudo engano foi tudo engano ó gente pelo amor de Deus pelo amor de Deus o senhor explana o senhor subestima a inteligência das pessoas o senhor subestima a inteligência das pessoas você já viu alguém ser julgado por causa do que a mídia fala funciona assim alguém é acusado de um crime e aí o caso é bem divulgado na mídia e as notícias são apresentadas de uma forma que qualquer pessoa que ouve acha que o acusado é culpado e é claro que para evitar um processo por calúnia as palavras nessas notícias são escolhidas com cuidado mas temos que entender a intenção delas veja um princípio para seguirmos Jó capítulo 12 versículo 11 é incrível quantos princípios do livro de Jó podemos aplicar nesse discurso Jó capítulo 12 e o versículo é o 11 é Jó que está falando aqui ele disse não prova o ouvido as palavras assim como a língua saboreia a comida não prova o ouvido as palavras o que isso quer dizer será que significa que se apóstatas forem aparecer no programa de tv nós devemos assistir para ver se o que eles falam é verdade não significa analisar a fonte da informação se a informação vem de apóstatas por que deveríamos acreditar nelas pense no seguinte você vê uma garrafa com um rótulo que diz veneno você precisa abrir tomar um gole só para ver se é veneno mesmo acredite no que diz o rótulo acredite no que diz o rótulo vejam como ele é contraditório nas suas próprias palavras acredite no que diz o rótulo então quer dizer que as pessoas que ele chama de pessoas do mundo podem acreditar em qualquer notícia sobre as testemunhas de Jeová quando verem pela mídia não precisa pesquisar então ao contrário eles dizem que você deve pesquisar com as testemunhas por que as pessoas do mundo não podem acreditar no que diz o rótulo sobre as testemunhas mas as testemunhas tem que acreditar no que diz o rótulo quando se fala sobre elas ou seja eles rotulam a pessoa de apóstata exatamente para que você não tenha a informação como ela está chegando a você e vai continuar chegando e vai continuar chegando porque quando a pessoa ela se dispõe a parar pensar e ouvir a informação ela começa a fazer todo o sentido quando você começa a buscar os dois lados da questão então não é questão de tomar veneno né a questão é de você pesquisar aquilo que você está lendo ou aquilo que você está ouvindo daqueles chamados abre aspas apóstatas e aquilo que você tem na organização essa comparação ela é muito importante vamos continuar ouvindo o senhor Splane bom mas vamos falar agora de uma outra maneira que podemos provar as palavras que é por pensar no que as palavras que lemos nas notícias significam lembre-se que falamos que essas palavras muitas vezes são escolhidas com cuidado para evitar um processo então imagine que uma notícia disse que alguém foi acusado de um crime ou que ele está sendo investigado então você tem duas palavras acusado e investigado isso não quer dizer que a pessoa é culpada ou imagine que uma pessoa seja condenada e presa foi isso que aconteceu com nossos irmãos na Coreia eles foram condenados e presos e qual tinha sido o crime deles se recusaram a matar notem agora o sofisma criado por ele né para poder convencer as TJs bom primeiro ele está dizendo que você não deve acreditar em tudo segundo ele está dizendo que a mídia ela mexe nas palavras né para que você é para não tomar um processo e depois ele diz assim olha porque os nossos irmãos da Coreia foram presos porque se recusaram a matar é mentira né gente é mentira Coreia do Sul a Coreia do Sul aliás já faz muito tempo que nós não temos guerra aí eu pelo menos não tenho relato nenhum de guerra né físico onde alguém está tentando matar alguém o pessoal TJ que foi preso lá na Coreia do Sul simplesmente o foi porque rejeitaram servir o exército só isso eles não queriam matar ninguém mas vejam como ele usa palavras exatamente se contradizendo e fazendo aquilo que ele diz que a mídia faz ele está fazendo exatamente a mesma coisa que a mídia faz então por exemplo ele diz que lá ele coloca a ideia mais ou menos assim como se por exemplo alguém chamasse lá o TJ e falasse assim ó mata aquela pessoa lá aí a pessoa não vou matar ah então você vai preso ó pessoal pelo amor de Deus senhor display por favor né aqueles que foram presos na Coreia foram presos porque lá na Coreia não tinha o serviço alternativo e foram presos porque se negaram a alistar-se no serviço militar né essa é a verdade dos fatos inclusive está no próprio site JW tem lá ninguém colocou ninguém em pelotão ninguém mandou ninguém matar ninguém né ele está fazendo ele está acusando exatamente ele está fazendo exatamente aquilo que ele está dizendo que acusam eles como mais um pouco será que isso era errado e mesmo que alguém seja considerado culpado pelos homens como Jesus foi isso não quer dizer que ele é culpado aos olhos de Deus então irmãos precisamos ter cuidado com essas coisas aqui agora ele faz uma defesa aos pedófilos presta bem atenção por que podemos afirmar isso assim ó eu afirmo com toda tranquilidade mesmo que uma pessoa seja culpada aos olhos dos homens não significa que ela é culpada aos olhos de Deus assim como Jesus bom então vamos tirar Jesus fora dessa história aí né que isso aí nem devia usar o nome de Jesus vamos tirar Jesus fora dessa história é o que que acontece por que que ele está usando isso eu quero que você preste atenção que isso tem um significado muitas testemunhas ouviram isso e não entenderam então isso aqui tem um significado importantíssimo por que que ele está dizendo isso nós sabemos que dentro da organização das testemunhas de Jeová alguém para ser culpado alguém para ser culpado de pedofilia ele precisa ter duas testemunhas ou seja a criança precisa ter duas testemunhas esse é o ponto que a gente tem que ver segundo eles eles não podem tomar atitude contra ninguém se a pessoa não apresentar duas testemunhas é mais ou menos assim imagine que alguém vai alguém vai por exemplo abusar de uma criança alguém vai abusar de uma criança e aí o que que ocorre essa pessoa que vai abusar da criança ela tem que chamar duas testemunhas ela tem que chamar duas testemunhas gente eu estou indo abusar de uma criança será que pode ter duas testemunhas aqui né bom segundo nós entendemos lá na corte real australiana a palavra da criança não vale então essa primeira fala do senhor David Splane ele sabe que a situação ela está ficando difícil ela está ficando insustentável em relação a este assunto então eu quero que você veja agora como que ele vai trabalhar pelas tangentes mas a gente que conhece a informação a gente traz pra você a tradução de tudo que ele está dizendo né ou seja eles não podem acusar uma pessoa segundo a lei deles de pedófilo se não tiver duas testemunhas lembrando que essa lei foi criada no tempo do senhor Theodore Jarax membro do corpo governante e que inclusive é acusado por pelo menos quatro pessoas desse mesmo ato ignóbio vale a pena a gente deixar isso muito claro então olhem pra onde o senhor David Splane vai levar no assunto imagine que alguém seja acusado e aí ele faz o que é chamado de acordo extrajudicial bom percebam que o assunto não tem nada a ver com mídia agora ele vai tratar sobre essa questão do assunto extrajudicial bom eu vou explicar pra vocês porque que ele está entrando nesse caso aí tá vamos primeiro ouvir o argumento dele depois eu vou mostrar pra vocês porque que ele está tratando disso presta atenção veja que ele saiu de mídia entrou pra esse caso de tribunais e vamos ver onde isso chega o fato de a pessoa fazer isso significa que ela é culpada não necessariamente bom em muitos países os casos dos tribunais são julgados por um júri e quem faz parte desse júri cidadãos comuns sem treinamento jurídico mas não é só isso esses cidadãos normalmente não tem acesso a todos os fatos porque é o juiz e os advogados que decidem que fatos vão ser compartilhados com o júri então é improvável que toda a verdade seja revelada no tribunal provavelmente nenhum dos envolvidos quer que isso aconteça durante o julgamento bom então ele admite que quando se trata de júris populares os envolvidos não querem que a verdade venha à tona agora eu penso o seguinte se eu vou para um júri popular e eu estou com a verdade os fatos estão ali meu advogado vai cuidar de que esses fatos eles apareçam não é o que o juiz quer são fatos são fatos e uma vez que esses fatos eles vão aparecer o júri terá condições de julgar né e o advogado está lá exatamente para isso e o promotor está lá exatamente para condenar então ele entrou nesse assunto aí agora tipo do nada e vocês vão entender por que só que agora vejam como ele tenta desqualificar os tribunais do júri vejam como eles tentam desqualificar e às vezes os advogados não divulgam informações que poderiam prejudicar os seus clientes além disso as pessoas que fazem parte do júri tem preconceitos como todo mundo e por isso algumas não conseguem serem parciais veja uma coisa que aconteceu algum tempo atrás um advogado me contou de um julgamento um médico foi acusado de não tratar direito um paciente tinha um júri e no julgamento ficou bem claro que o médico estava errado mas o júri decidiu declará-lo inocente o advogado ficou confuso então depois ele foi perguntar para duas juradas se não se importarem poderiam dizer no que vocês não acreditaram daí as juradas disseram não, não tem nada a ver com isso o médico era bonitinho a gente não queria que ele tivesse que pagar nada com pessoas assim no júri faz sentido os advogados quererem fazer um acordo antes que o caso vá a julgamento bom, gente eu preciso comentar isso aí eu preciso comentar eu acho que eu não preciso eu acho que eu não preciso comentar não preciso comentar porque é lamentável como o corpo governante ele trata as testemunhas isso ele está falando para oito milhões de pessoas no mundo num congresso é lamentável como ele trata essas pessoas como pessoas que tem problemas mentais e que não conseguem raciocinar é incrível é incrível eu não vou nem comentar essa fala dele aí porque eu vou cunhar um termo aqui ela é incomentável mas aí talvez alguém diga não, eu não concordo em fazer acordos eu confio apenas nos tribunais então aí surge a pergunta será que é errado fazer um acordo antes do julgamento ou isso é bíblico vamos deixar Jesus responder essa pergunta vamos ler Mateus 5 versículos 25 e 26 percebam que agora ele apela para Jesus é interessante Jesus ter falado sobre isso junto com muitas outras coisas importantes o mais interessante é o senhor explain está falando sobre essas questões de acordo disso ou daquilo que não tem nada a ver com mídia não tem nada a ver com mídia né por que que ele colocou isso você vai entender já já eu vou mostrar para vocês Mateus 5 versículos 25 e 26 resolva rapidamente as questões com seu adversário enquanto está com ele a caminho do tribunal para não acontecer que o adversário o entregue ao juiz e o juiz ao oficial de justiça e você seja lançado na prisão eu lhe digo categoricamente você de modo algum sairá de lá até pagar a sua última pequena moeda isso é interessante pense na lei mosaica tem alguma coisa nessa lei que permitia prender alguém se ele não pagasse uma dívida não não era assim se ele não pudesse pagar ele teria que trabalhar ou um parente dele teria que trabalhar para pagar então quando Jesus falou de uma prisão e de um juiz ele estava falando o que o juiz não judeu faria então você não poderia esperar a justiça desse juiz porque talvez ele decidiria contra o nosso irmão bom talvez ele tenha recebido um suborno do acusador não olha como é grave esse tipo de posicionamento dele quer dizer que os juízes que estão julgando os casos do mundo inteiro pelo fato deles não serem testemunhas de Jeová eles são corruptos ele pode ter recebido um suborno para falar contra o TJ dá uma olhada nisso ou talvez ele tivesse um preconceito contra a raça ou a religião do nosso irmão note que Jesus não disse que o homem só deveria resolver a questão se fosse culpado então irmãos não sejamos ingênuos não vamos acreditar em tudo que lemos só porque algo é chamado de notícia não significa que está certo e um artigo de jornal é a opinião de alguém e essa pessoa pode estar errada e os produtores de TV tem os seus objetivos preconceitos e opiniões agora bom você percebeu então que ele estava falando de mídia ele cria um hiato para tratar sobre esse caso de tribunais que não tem nada a ver com mídia e depois ele volta a falar de mídia bom então agora eu vou apresentar a vocês porque o senhor Splane está é conforme eu disse eles dizem que os tais abre aspas apóstatas usam de meias verdades mas na verdade quem usa são eles é o caso aqui agora quer ver por que? vamos dar uma olhadinha vamos prestar atenção por que que ele falou tudo isso nesse congresso bom eu vou trazer para vocês aqui esse site é da Bárbara Anderson todo mundo sabe que a Bárbara Anderson ela tem grandes referências ela viveu em Betel durante muito tempo todo mundo sabe que ela é sim uma boa referência a luta dela é contra os casos de abuso de crianças então eu vou começar trazendo primeiro esse assunto aqui para que vocês possam verificar eu vou sumir um pouquinho mas eu vou narrando aqui por trás da tela tá legal? vamos lá então então está aqui documentos da torre de vigia arquivo conforme você pode perceber aí categoria judiciais né então olha só como ela trata cobertura desigual né na Austrália então aqui ele vai falar sobre o julgamento sobre aquela cobertura de dinheiro que a torre de vigia está tendo que pagar o acordo que finalmente saiu né lá na Austrália depois aqui nós vamos ter ó o caso na Suíça uma decisão inovadora vejam eu quero que vocês prestem atenção que os problemas estão bombando no mundo inteiro tá é por isso que o senhor Splane está falando isso para o pessoal Suíça uma decisão depois você pode pesquisar tudo você consegue tradução para português eu não vou ficar agora me apegando ao assunto em si tá é aí nós temos aqui o caso de Montana Montana reverte decisão de relatório obrigatório né então aqui nós temos um caso gravíssimo lá em Montana onde as testemunhas tinham sido condenadas depois o caso foi revertido e parece que esse caso voltou de novo à tona parece que voltou aí aos tribunais beleza então tá aqui ó um outro caso interessante ó JW Polícia Dispatcher Helder negocia apelo nesse caso aí que você tá lendo tá vendo ó então os anciãos negociando aqui o apelo né o nesse caso aí ó tá bom aí a gente vai prosseguindo aqui ó testemunhas de Jeová pedem ao tribunal para reverter o veredito tal que a gente já falou lá de Montana né olha aqui JW Victims processamento de ações contra a lei de Nova York a lei de vítimas em Nova York uma lei nova que saiu lá em Nova York né então as vítimas do JW né vão processando aí né olha aqui ó no New Post ex-testemunhas de Jeová contam anos né nesse assunto antes de um caso histórico né note bem para você ver que interessante ó Missulian né missulian.com descreve o apelo da Watchtower no caso de abuso de Nunes né vejam só que interessante então são vários casos aqui são apenas alguns aqui na página da Bárbara Anderson né para que você possa compreender depois eu vou deixar o link tá para você poder copiar aí e dar uma olhadinha com mais calma aí depois nós temos aqui ó nós temos aqui vamos ver aqui essa aqui é o estudo esperta aqui nós temos mais uma notícia né essa notícia aqui ela saiu na Folha saiu na BBC testemunhas de Jeová são investigadas sobre suspeitas de ocultar crimes tá crimes sexuais então você tem aqui o artigo também que eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha tudo bonitinho você pode tirar sua própria conclusão depois nós temos aqui ó o caso de Candasconte que é um caso aí que ficou famoso né depois que eles pagaram 22 milhões de euros para essa moça isso aqui foi pago mesmo então agora eles estão fazendo muitos acordos nos tribunais para eles não é interessante e aí eles fazem com que o assunto corra em segredo de justiça então é por isso que o senhor Splane ele coloca aí essa situação né para que as testemunhas elas possam ficar atentas de repente alguém manda uma notícia para você que é testemunha e você diz assim ah mas essa notícia aqui ah eu lembrei bem que o irmão do corpo governante falou que não pode que esse negócio de acordo aí pode acontecer mesmo mas nem sempre a pessoa está culpada vejam que eles são beligerantes na sua colocação veja como eles são teimosos eles continuam defendendo pedófilos né por conta da sua regra das duas testemunhas então gente é por isso que ele fala tudo isso contra a mídia e é por isso que ele faz esse ato aí né para falando sobre essas questões de acordo coisa e tal 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 porque está se tornando comum na organização são tantos casos de pedofilia que eles não estão deixando chegar no final do júri eles estão chamando a pessoa e fazendo acordo antes entendeu qualquer tipo de assunto a torre de vigia ela prefere que não vá às vias de fato exatamente para que não dê mídia porque se começa a pipocar aqui pipoca ali pipoca acular logo eles vão entender que a imagem deles vai ser arranhada então é esse daí que é o aspecto então veja que esse discurso do senhor Splane ele tem por objetivo duas coisas primeiro é fazer com que a TJ fique assim fique encabrestrada né fique debaixo do cabresto para que ele não veja nada na televisão e se ele vê ele já estava assinado que a televisão é falsa ele já estava assinado que a internet é falsa que as notícias lá são absurdas e quem está criando isso são apóstatas e muitas vezes quem jogou são duas mocinhas que dizem que o médico era bonitinho isso é subestimar a inteligência do pessoal tá bom gente eu vou ficando por aqui Deus abençoe todos vocês deixa eu aproveitar e lembrar um pouquinho lembrar você que deseja conhecer um pouco mais sobre a organização tá então nós temos aí alguns livros testemunhas de Jeová proclamadores de um falso evangelho esse livro aqui vai ajudar você a compreender tudo sobre a organização inclusive este assunto que nós estamos tratando aqui ele também está aí para você tá bom então não perde tempo não não perde tempo não aproveite e manda pra mim a mensagem já ancião eu quero esse livro como é que eu faço você manda pra mim a palavra verde para 19 989 905 206 19 989 905 206 tá bom manda pra mim a palavra verde e aí você já vai ter o livro aí na sua casa é apenas 70 reais tá bom Deus abençoe a todos né e a gente vai trabalhando né gente fazer o que a gente vai trabalhando porque é necessário a informação ela precisa chegar até outras pessoas eu gostaria que você compartilhasse ao máximo esse vídeo com outras pessoas bom fiquem todos na graça e na paz de Jesus a gente se vê não esqueça do canal pela bíblia Deus abençoe e aí e aí Obrigado.